Estou na casa aqui, perfeita. Tem roupinha aqui e faz roupa. Então acaba de vir a colocar na placa, vende esse terreno. A casa não se aproveita mais. Olha como é organizado, uma casona bonita aqui, ajeitadinha, bem acabada. Ah, Mitsubishi top. A Tlander, acho que é a Tlander. Ó a Tlander. É, meu povo, estamos chegando, hein? Bom Jardim City. 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 quebra molinha chata é, quem é de bom jardim e não está por aqui e estiver vendo esse vídeo já vai conhecer esse lugar aqui a igreja lá em cima mas não vai dar para ir lá não nós vamos cortar a cidade aqui pelo meio aqui mas não vamos entrar mesmo na cidade não, vamos entrar na cidade eu vou passar no mercado ah, eu vou no mercado, né então vamos é naquela entradinha lá à esquerda? é isso é, é é, é, é Vou ter que calibrar de novo esses pneus que eu acho que eu coloquei uma libra a menos, tem que colocar que está acesa ainda essa luz de pressão, perda de pressão dos pneus e eu não mexi. É um coco com força aqui viu, deve ser baratinho, foi quanto? R$2,00? R$2,50? R$2,50. R$3,00 por R$5,00 R$3,00 por R$5,00. Coco gostoso, água delícia. Mais um SW4 aí, touro. R$2,00. Não tem um para lá? Amor, está tendo uma festa aqui na cidade, mas também o dia da festa é dia 2 de fevereiro. Já está montada a coisa aqui? Então, já está tendo uns novenários já. É direto, entendeu? Não sei se começou. E aí, como é que faz agora? Pelo meio, né? Acredito eu que esteja lá. A gente está saindo naquela moto ali? É. É, né? Ou não? Ou tem que entrar por lá? Por ali, ó. Não, está vindo o cara ali. A gente tem que dar uma volta por lá, não? Tem que entrar por ali, ó. É. Mas ali tem um mercado também. Aqui, ó. Eu não sabia andar nessa... Faz muito tempo que eu não venho, né? Aqui é contra não, hein? Não é. Não é? Então tá bom. Vou levar uma multa aqui e vou passar para o seu nome. Olha o mercado ali, ó. Ponto certo. Mas eu pensei de um grão de lá em cima. Para ver a caixa. Então vamos. Aí, meu povo. Deixa um like para fortalecer. Vocês estão fazendo um tour para o Bom Jardim. Igual a mim que não conheço nada aqui. Só o buraco do Tetu. Aqui não vai dar para passar carro, não. Tem o cara ali. Não cabe dois carros e o cara parou no meio da rua. É brincadeira? Poxa, ele parou e vai descer. É uma mulher. Não. Aí, aí, aí é brincadeira um negócio desse. Não é possível um negócio desse. Parou no meio da rua, abriu a porta e vazou. Ai, caramba. Bom, meu povo, é isso aí. Ah, ela voltou. Achei que ela tinha ido. Ela estava grávida. Achei que ela tinha ido para o teu filho. É isso aí. Coibagens e Bom Jardim. A gente se despede por causa. Deixa um like para fortalecer. Se inscreve se não é inscrito. Até o próximo vídeo. Fui.